Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, para quem for ver esse vídeo, depende do horário. Aqui está uma das rosas do deserto minha, vou falar um pouco sobre ela. Essa aqui pessoal, é uma rosa que eu venho trabalhando no caldex dela há muito tempo. E eu tinha feito alguns enxertos nela, esse enxerto foi feito há algum tempo. De uma branca simples. E ao mesmo tempo, ela é uma vermelha dobrada, muito bonita, que eu tenho ela em vários vídeos. E também fiz esse enxerto, olha o tamanho desse enxerto galera, olha só o tamanho, vou mostrar para vocês. Coisinha mínima, pega daqui, tem até o sinalzinho aí, cola instantânea, daqui e ali, coisinha mínima. De uma príncipe negra. Sai caipira! Olha quem está aqui, minha cachorrinha caipira. Sai caipira, sai! Aí, então quer dizer que por enquanto ela está com três cores, que bem dizer aberta, né? Essa daqui é uma vermelha dobrada, olha, um botão que está para abrir. Essa príncipe negra, que após uns dias ela fica roxa. Ó, e essa branca, simples. E aqui, pessoal, olha só o que eu vou mostrar para vocês também. Muito ajeitado. Esses aqui são os galinhos que eu falo, passo cola instantânea no fundo, assim que eu faço a poda e ponho aqui. Esse aqui também é um galho. Você lembra que esses dias eu fiz um vídeo que essa rosa aqui estava puro pulgões? Olha aqui, olha, os pulvões, todos secos aqui na folha. Todos secos, 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 secos. Aqui é mais um galinho. Aqui é uma semente que eu tinha, que eu apanhei aqui, pessoal, ó. Eu ponhei na terra. Malemar, põe por cima da terra. Olha o tamanzinho que já está. Tem uma, duas. Aqui tem mais... Outra, olha lá, onde está meu dedo, ó. Mais um aqui, ó. Três, três sementes que eu ponhei e nasceu. Aqui está mais alguns galinhos. E é isso aí, galera. E uma, e uma... Ó, como é que ela está linda. Ela está com esses riscos aqui. Está com esses riscos porque... O que que acontece? É que ela está bonita. Ela está bem viçosa. Ela está buscando energia. Mas o da rosa do deserto mesmo, o que faz ela ficar firme e potente, Tudo bem, isso aqui é bom, essas... Mas é essas raizinhas finas, viu, pessoal. Isso aqui é o que puxa mesmo, assim, ó. Bastante seiva, bastante água, bastante energia para ela. Essas daqui, ó. E eu venho trabalhando no caldex dela há um bom tempo, né. Isso aqui tem um vídeo que eu postei aqui. Isso aqui é uma pia, pessoal. Aquelas pias antigas, né. De lavar louça, olha aqui, ó. Fiz um vaso dela. Ó a altura dele, ó. Fiz um vaso bem ajeitado. Aqui eu ponho os galhos que eu vou podando. Eu vou pondo aqui, ó. Quando ele... Essas daqui já estão na hora de tirar daqui a maioria deles. E agora olhando aqui, ó, equipe, só. Ó aqui, ó. Essa daqui, como é que está de pulgões, ó. É aqui. Cheinho de pulgões, ó. Cheio. Lotado de pulgões. E já vou jogar o sabão de coco, né. Que começou a chover aqui agora, né. Uns dois dias pra cá. E agora começou a vir aquele sol. E chovendo, pulgões, véia, ataca. Mas tem o famoso sabão de coco que é especial. Mas ficou bonito, né, galera. Ficou muito ajeitado. Porque, ó, vai uma branca. Uma príncipe negra. E uma vermelha. Então são três cores abrindo assim ao mesmo tempo, né. Esse aqui mais dois dias já vai estar aberto. Vai ser muito ajeitado. E essa branca, tá com... Ô, nega. Vai com o gato. Olha aí. Meu gato não pode ver ela. O menino, ele bate. Ele já quase cegou ela, pessoal. Ela tá com o olho dela aqui que eu tô fazendo tratamento. O gato é muito bravo. Acho que tem ciúme, né. Que essas raças de burrila... Nossa, meu Deus. Isso aqui é tranqueira. Puxa o rabo do gato, puxa a orelha. E o gato já foi ali e já deu nela. Ele entrou lá pra dentro de casa. Já correu pra dentro de casa. E ela é tranqueira. Ela vai puxar a orelha do gato, bagunçar com ele. Olha o que que vira. Não pode, nega. Ele é muito bravo. Não pode, não. Conhece a natureza desse gato? Aí, ó. Mas é isso aqui, pessoal. Muito ajeitado. Muito top mesmo. Graças a Deus, né. Isso aqui é através de Deus dando sabedoria pra gente. A gente vai passando pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Todos que estão se inscrevendo. Todos que já são inscritos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a vida de vocês. E, ó, pessoal. É isso daí. Tchau. Obrigado.